Olha, eu queria mostrar para você aqui, é isso aqui, na maioria das vezes, na maioria das vezes, a gente só tem uma peneira em casa. Você que trabalha com arte, né? Você está sempre precisando de uma peneira para fazer uma medida da areia para você trabalhar, ok? Eu tenho que fazer uma areia mais fina, não é? Então, o que é que eu faço? Eu uso uma peneira, se caso eu não tivesse essas três aqui, e eu só teria essa média aqui, eu vou mostrar para você como você fazer uma areia fina com a peneira média. Vamos lá? Vamos ao vídeo, se liga, presta atenção, não há quantia pequena, vai gostar, presta atenção, segue ao vídeo. Bem, o que acontece? A areia está aqui, olha aqui pessoal, uma areia bastante grossa, olha, chama areia lavada, areia de rio, aqui tem pedra para caramba aqui dentro. Só para você ter uma ideia, eu vou peneirar um pouco aqui na média, na média, você vê o que vai ficar de pedra aqui. Olha o tanto de pedra que ficou aqui, só dessa areia, está vendo? Então, nesse caso, imagina só, é uma média, o quanto de areia não passou para lá, de pedrinhas não passou para lá. Então, qual o macete? Eu vou pegar aqui para te mostrar aqui, como é que você faz. Você deixa, bota a peneira em pé, aqui assim, em pé, vamos botar de lado para você entender. A peneira está em pé, e eu só vou, olha, soltar, soltar areia aqui, olha, eu só vou soltar areia aqui, olha, olha aí que fácil. Se liga nessa areia que eu consegui, acabei de peneirar, bem fininha, olha, está vendo? Bem fininha, olha. Ok, aí, aí eu fiz essa bitola, quanto mais você levanta a peneira, quanto mais você levanta a peneira, vou, olha, eu vou afinar essa aqui mais ainda, se eu quiser. Vou aproveitar o que está passando, olha, está vendo essa daqui, passou? Passou bastante, não foi? Olha, joga aqui, eu vou fazer uma mais fina ainda, olha, só colocar a peneira um pouco mais em pé. A peneira está em pé, você solta a distância, a tendência é você ter uma areia mais fina. Aí você já teve uma areia muito mais fina, olha essa, bem fininha, sem nada, então já vai te ajudar. E aqui ainda tem um detalhe aqui para te explicar, essa areia aqui está molhada, essa areia está molhada, e isso prova quando eu faço assim, você vê que ficou um bolinho, ela está molhada. Que se essa areia estiver seca, seca, sem água de nada, você vai fazer um pó, se você quiser, com essa peneira média. Então, com essa peneira média, você faz a bitola que você quiser, colocando a peneira em pé, na hora de peneirar, você vai colocando, olha, olha, um pozinho, fica só um pozinho. E aqui, veja, não sei se dá para ver daí, olha aqui o tanto de pedra, o tanto de pedra que sai, só pedra. A pedra passa direto, soltando só de acordo com a altura que você deixou a peneira. Se você deita um pouco, você faz uma bitola, se você levanta ela mais um pouco e solta aqui a distância, então, a tendência é dar essa areia muito fina aqui. Então, aí dá para notar a diferença aqui, pela cor aqui, e você vai notar a diferença, a diferença aqui. Deixa eu mostrar aqui de perto, para você entender ainda melhor. Olha, olha, ok, aqui você vai vendo que ela tem, ela é bem um pozinho, está vendo? E aqui é uma areia bastante grossa, que foi a que passou, passou por despercebida na paneira, peneira, ok? Está aqui, olha, bem fininho, no jeito de você trabalhar de acordo à situação. Valeu a dica, pessoal? Gostaram? Pois é. Aproveita, se você gostou desse vídeo, dá o seu like agora aí, tá bom? Para ajudar a gente.